A mamãe é uma pessoa que gosta muito de ter gente presente lá conversando com ela. Eles confortam ela com as palavras, com a oração, então ela se sente muito confortável com a visita deles. E nós também agradecemos porque, embora a visita é para ela, mas a gente fica muito orgulhoso também porque está sendo assistida de uma maneira que ela se sente bem. A gente faz oração, a gente lê a Bíblia, aí ela fala, Emília, nós estamos indo embora. Ela fica meio tristinha. Eu falei, por que vocês já estão indo? Fique mais tempo. Da parte dela, ela queria que a gente ficasse a tarde inteira com ela. Agora ela vai completar 95, que ela começou a ficar, não a camada constante, mas ela começou a se sofrer das pernas, né? Rastejar praticamente, porque não é rastejar porque ela usa o andador. Três e meia da tarde, bate palma na frente do portão lá. Nós sentimos que a pessoa grita dela, ó, é o casal da pastoral. Ah, manda entrar, manda entrar, manda entrar. Ah, quer dizer, então a gente sabe que a gente é bem querido, né? A visita pastoral para ela é uma ajuda muito grande, porque ela não pode se deslocar, inclusive a comunhão, né? O Cristo vem na casa. É muito gratificante para nós e para eles, porque a gente está sabendo que a gente está ajudando. Então, para nós é gratificante. Eu comento com a Emília, sempre em casa, quer dizer assim, pô, essas pessoas assim, ó, que a gente visita, pelo menos tem visita, né? Certo? E eu acho que é uma lástima. Muitas casas, pessoas de idade, que viram ano e ano numa cama, sem ver a luz do sol e sem a família dar atenção, certo? Uma pessoa idosa merece, né, toda a confiança e a consideração, né? Porque nós também amanhã não sabemos quem vai cuidar da gente ou se temos outras pessoas que, né, temos o mesmo carinho, o mesmo cuidado. É de grande importância. Assim, eu não lamento de não poder desfrutar tudo que eu posso desfrutar, passe praia, viagem. Eu não lamento porque a minha mãe é o mais importante do que tudo, né? Eu era muito doente e ela perdeu muita noite de sono. Ela me fez de tudo, carinho e me tratava de uma tal maneira que até os que meus irmãos até ficavam meio ciunados, né? E ela sempre estava cuidando de mim. Ela sempre estava dando remédio. Ela levantava à noite, quando eu estava sofrendo, às vezes com falta de ar. Ela vinha, fazia carinho e me dava remédio. Ela e o papai também. Muitas pessoas diziam, mas, boas aves, você fala mamãe, papai. Eu não consigo falar mãe, não consigo falar pai. Já pela maneira que ela já me tratava, o carinho que ela me tratava, nós contribuímos com ela também, é com medo do carinho. O que a gente dá de carinho, a gente recebe deles. Eles passam aquilo pra gente. Eles passam assim, parece que eles se sentem outras pessoas perto da gente. Quando ela quis entrar na pastoral, que ela me incumplidou, eu falei assim, Melio, o negócio é o seguinte, ó, isso aí é uma coisa muito séria, certo? Só que a minha preocupação, mais, que tinha que fazer assim, ó, você tem que chegar, ler ali a palavra, lá, tem que explicar. Eu falei, pô, mas explicar a palavra, né? Eu sei, eu leio, mas eu sei pra mim. Agora, pra passar pros outros, é difícil. Mas, que nada, depois que comecei a fazer a primeira visita, eu fiquei meio constrangido, certo? Na segunda, na terceira e em diante, eu vi que eles que falavam mais e nós mais escutavam. Entendeu? Então, aprendemos que eles falam e nós escutamos. É um desejo de cuidar porque merece. Envelhecer, de bem com a vida, tá num bom ambiente. Né? Pessoas que me amam e eu amo também, né? É ter carinho, amor. Envelhecer, de bem com a vida, é desfrutar das coisas boas da vida. Você nunca pensou em ser um voluntário na Pastoral da Pessoa Idosa? Venha experimentar a alegria de seduar. Aqui, há lugar para todos. Procure o paroco de sua paróquia ou acesse pastoraldapessoaidosa.org.br. Envelhecer, de bem com a vida, é uma parceria da Pastoral da Pessoa Idosa, organismo vinculado à CNBB e a obra Evangelizar é Preciso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho